E aí E aí Eu tô chegando aqui They were sleeping, they were snoozing me I was dreaming about what food to eat Why they sleeping, why they snoozing me I was seeing a opportunity I don't know what to do with me I can go Ovinha! O que que é isso? Que bruxa merda? A parede que bruxa na hora do tiro, mano. Isso nunca aconteceu na minha vida, pô. Nossa, mano! Vou matar os dois. Música Opa! Opa! Tá igual! Tá igual! Mano, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Esse cara é o melhor upper que tem no Brasil. Sério, se tiver um upper melhor que esse cara, eu paro o upper. Sério. O cara é simplesmente o melhor upper de gente que tem no Brasil. Tem que contratar ele, mano. Ele tem que jogar um... Ele tem que jogar uma slick, mano. Eu literalmente vou querer pagar. E não me avisam. Bora, bora, bora. Foco, vamos ganhar. Alpi maneiro. Esse cara toda hora tá pegando alpi maneiro. Ele usou um pulo, cara. Pode estar aqui em cima da caixa. Ai, mano. Quero quebrar tudo, mano. Se eu tivesse um alvoro, eu enfiaria o maço inteiro. E esfumaria tudo. Sério, eu preciso de nicotina. Preciso um pouco de câncer no meu corpo. Não. Você me tiltou num nível que você não tá ligado, irmão. Você tá de... De shit, mano. Você tem aquele shit que atira a sua usinha. Com alpi, trigger, é isso. Não, não, é isso. Não, 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 não. Rua, não tá ligado. Tapa dead. Fica, mano. Tá ligado. Tá ligado pelo sub. Luminada, meu irmão. O que você achou? Não acabou? Ah, tá nessa parte. Tá bom, já, né? Já fez a pergunta. Já fez a pergunta. Tô brincando. Para, para, para. Para, para, para. Descei, acabou. Chega. Obrigado, obrigado, obrigado. Para, para, para. Quentou. Para, 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 para. Ninguém aguenta mais. Rapaziada, react do mapa novo. Fim do react do mapa novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.